É necessário que o poder controle o poder, como dizia Montesquieu, porque o homem não é confiável no poder. Quando um poder quer ser mais importante que o outro, fora das suas competências, nós temos instabilidade institucional. O quarto poder, que é a mídia, tem grande culpa da deterioração institucional do Brasil. E o Brasil está caminhando para uma ruptura constitucional. O tema que a mídia propõe para o Brasil não é o tema de salvação da nossa institucionalidade. Por onde entraram as desgraças da América Latina? Qual foi o autor que nos pregou as peças? Carmar, Che Guevara? Não, eles são discípulos de outro. Todo mundo pensa na política, mas não na organização política. Não na organização do Estado. A gente pensa nos representantes e o que eles querem fazer. Na política que eles querem implicar. Mas não como é que a gente está organizado. Isso é a maneira que a gente está organizado, nos protege ou nos tiraniza. É difícil que a gente pudesse ser um único culpado. Certamente o presidente da República tem culpa. E certamente o Supremo Tribunal Federal tem culpa. E certamente o Congresso Nacional tem culpa. E isso é inegável. Eu comecei falando do presidente da República. Eu poderia ter começado a falar do Congresso. Eu poderia ter começado a falar do Supremo. Esses três poderes vão dizer que a sociedade que os elegeu os direcionou para determinados caminhos. E que eles não têm o que fazer. Então nós já estamos, sim, na crise. Eu acho que a gente deve reconhecer isso de plano. Tem muita gente que fica tentando fazer de conta que está tudo normal. Não, está tudo normal, não. Nós já estamos com muita dificuldade. Não existe um Congresso Nacional Supremo, poder legislativo supremo, não existe um poder executivo supremo, não existe um presidente da República supremo, mas existe um Supremo Tribunal Federal, que está acima dos outros, quando interpreta, sobretudo, a Constituição. O senhor concorda com essa pergunta? Não, concordo. O que só seria superior aos outros, se ele inventar de fazer a obrigação dos outros. É aí que está o problema. O senhor concorda com essa pergunta? O senhor concorda com essa pergunta? menina Geraldo, o povo brasileiro? Sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Nenhum desses indivíduos tem condição a dirigir o país, nenhum deles. Eu não vou viver como um rato. Eu sou o chefe da sua jamada. Nós não vamos fazer o papel de idiota. É preciso que a gente denuncie isto. Porque não se pode fazer isso com o Supremo Tribunal Federal. São palavras que eu quero que o senhor as engula. Um homem dos corredores do Congresso. Largou o Fernando Henrique. E agora é o homem da confiança absoluta do Lula. As minhas relações são relações conhecidas. Não há acordo com esses senhores. São inimigos da pátria. Mas as coisas não estão normais. Então, onde as coisas não estão normais, há inúmeros focos de crise. Uma hora dessa, um rastro de pólvora. E você pode ter uma crise constitucional. Eu acredito que nós não passamos no Brasil atual por um momento de ruptura. Pelo menos não ainda. Nós passamos por um momento de aguda crise em que as instituições estão sendo testadas, esgarçadas, esticadas e quase arreventadas. Por um mecanismo, por um círculo vicioso que se retroalimenta de abusos dos três poderes. Portanto, toda vez que há uma desarmonia entre poderes, que há uma violência verbal-física entre brasileiros, um desacordo, digamos assim, violento entre nacionais e entre brasileiros, o que está havendo é um descumprimento do texto constitucional. Então, nós precisamos, ao avaliar essa ideia da harmonia entre os poderes, compreender o que é essa harmonia. Porque muitas vezes eu ouço professores de direito, parlamentares, ministros do Supremo falando em harmonia, mas eu entendo que eles defendem uma harmonia que seria como um pacto, um pacto de silêncio, um pacto de subserviência. Conflito entre poderes não é um problema per se da democracia. Agora, se houver uma atuação insidiosa, fora dos limites constitucionais de um poder em relação ao outro, aí a gente teria um problema mesmo, poderia gerar crises institucionais. O Brasil passou por dois impeachments, que é o controle de um poder em relação ao outro, fiscalizado por um terceiro. No Brasil, o tempo todo, como o Brasil tem uma profusão de legislações sendo produzidas o tempo todo, em todo momento a Suprema Corte é chamada para arbitrar se aquela lei é constitucional ou não. E fatalmente, se ela declara inconstitucional ou constitucional, há algum setor do legislativo ou do executivo que ficará insatisfeito com essa decisão. A equação desse conflito é tensa. Então, nós passamos por uma crise nas instituições políticas, sobretudo as dos três poderes, por conta de um pluralismo que perdeu a unidade. E é essa a nossa crise, não só política, mas social no Brasil. Agora, veja bem, crise dos três poderes é sinônimo de crise da democracia. A divisão entre os três poderes é o que define a democracia. Democracia é um dos regimes ou uma das constituições ou um dos governos possíveis entre aqueles tradicionalmente desenvolvidos, por exemplo, Platão, Aristóteles e Políbio. Então, democracia seria originalmente, desde os radicais da palavra, o poder da maioria, o poder da multidão, às vezes considerado também o poder do povo num sentido negativo e às vezes no sentido positivo, porque é o conjunto maior, a decisão, digamos assim, colegiada de todas as pessoas que fazem parte de uma determinada sociedade organizada decidindo. Então, enfim, democracia, a gente costuma hoje chamar de poder do povo, mas é algo genérico. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL